Boa tarde a todos e todas. Eu sou Jaqueline Leta, docente da UFRJ. Esse trabalho tem a colaboração, está assinado junto com a estudante de doutorado do PPGCI e BICT, UFRJ, Elaine Hipólito, e também com o professor Jesus Mena Tchau, da Federal do ABC. Esse trabalho, na verdade, ele se insere num projeto maior que eu estou coordenando, sobre a adesão e motivação dos pesquisadores brasileiros aos periódicos de acesso aberto. E esse projeto como um todo tem como um quadro teórico, conceitual, alguns conceitos, dentre eles o conceito de capital, de Bourdieu, que está associado às diferentes tarefas acadêmicas que docentes, pesquisadores das instituições públicas brasileiras têm como atribuições nas suas respectivas instituições. Isso, em última análise, iria promover, mais rapidamente ou não, a ascensão e o sucesso na carreira. Então, bem esquematicamente, esse conceito lida como uma pequena amostra desse conceito, desse quadro teórico. Então, seriam ali várias atribuições, desde a sala de aula, ministrar aulas, até publicar em periódicos de grande repercussão, como Science, Nature, enfim. E que teriam aí uma escala, um espectro, estariam no espectro de prestígio, de valor dentro da academia. E isso, então, daria a esses docentes, pesquisadores, a participação nessas tarefas, daria a esses pesquisadores o acúmulo, promoveria um maior acúmulo ou um menor acúmulo de capital. E isso, então, refletindo-se na questão da ascensão e sucesso na carreira. Então, esse trabalho, que eu vou mostrar aqui para vocês, é um pedaço desse projeto maior. Ele está, praticamente tudo que eu estou falando aqui, vou mostrar, ele está dentro da tese da Elaine, que está ali, me fotografando. E ela tem como questão central, essa questão aqui que eu trago para vocês, que a elite de pesquisadores brasileiros, bolsistas, de produtividade no ar, utiliza os periódicos de acesso aberto como estratégia para divulgar suas pesquisas e, assim, acumular prestígio, capital barra prestígio. Então, essa é a questão central também da tese da Elaine e os dados que eu vou mostrar aqui. Então, tem a ver com um pedaço da tese dela e está um pedaço ainda menor dentro do projeto grande que eu coordeno. Então, os dados, eles foram obtidos, a fonte primária é o Lattes, nós usamos o script Lattes para recuperar as informações e as informações, essencialmente, são desse trabalho aqui. Elas têm relação com os artigos publicados em periódicos da totalidade de pesquisadores bolsistas do CNPq nível 1A. Então, a gente está considerando esse grupo um grupo altamente seleto e que a gente chama, e a gente acredita, sim, a gente pode depois questionar isso, conversar, mas a elite da pesquisa brasileira. E aí, como resultados, eu trago só dois quadros aqui. Essa primeira tabela mostra, não sei se dá para todos verem, mas a primeira coluna, a primeira coluna são os anos quadriênios, na verdade, são quatro quadriênios, e a segunda coluna é o total de artigos, a totalidade de artigos publicados em periódicos desse grupo de 1.200 pesquisadores. É nítida, o crescimento é um crescimento altamente significativo, é como a gente esperava, de fato. E na coluna seguinte são os artigos em periódicos de acesso aberto, que mostram um crescimento ainda maior. Tão maior foi esse crescimento que se refletiu na fração que os artigos em periódicos de acesso aberto representavam na totalidade de artigos. Passou de 20% para mais de 26% em 15 anos, aproximadamente. Só para ilustrar essa outra tabela, esse outro quadro, traz as áreas, a fração de artigos em periódicos de acesso aberto desses pesquisadores, segundo a área que eles têm a vinculação. Então, o primeiro fato, que é visível, que essa fração varia muito entre as áreas, e um outro aspecto é que essa fração vem crescendo em praticamente todas as áreas, com exceção da agricultura, ciências agrárias e humanidade. Bem, então, como considerações desse pequeno grupo de dados que eu trouxe aqui, a gente tem aí um cenário que é positivo, que mostra uma fração significativa e crescente de artigos desse grupo seleto da elite da ciência brasileira, que está aí apostando na produção em acesso aberto. Mas, de alguma forma, esses dados, essa fração de cerca de 25%, ela parece, num primeiro momento, se contrastar com os dados da literatura internacional. E eu trago aqui um trabalho da União Europeia, da Comissão Europeia, que fez um amplo estudo, bem recente, acho que é 2014, 2015, já estou terminando, e os dados, segundo esse relatório da União Europeia, o Brasil tem 66% da sua produção em acesso aberto. Parece-se um contraste, um contraditório, 25% ou 66%. Bem, são vários motivos que podem explicar essa diferença. O período da análise, a definição de acesso aberto, que são diferentes nos dois estudos, mas eu quero chamar a atenção para a população. Então, lá no estudo da Comunidade Europeia, está olhando para a totalidade da produção científica, logo ali estão incluídos todos, bolsistas, não bolsistas, alunos, enfim, está todo mundo lá, está a representação na realidade da nossa ciência, enquanto o nosso estudo está focando numa parte muito específica, muito seleta da pesquisa brasileira. Então, de certa forma, o que parecia um contraste, na verdade, a gente acredita que está reforçando o nosso modelo, a gente percebe nitidamente que os pesquisadores brasileiros da elite publicam prioritariamente ainda, apesar do movimento no sentido do acesso aberto, mas prioritariamente esse grupo seleto da ciência brasileira está buscando o periódico de acesso restrito, enquanto toda a totalidade, o que garante a esse grupo seleto, a manutenção do status quo, o acúmulo de capital, o prestígio, o reconhecimento, e, por outro lado, a população, a maior parte da comunidade científica brasileira, estaria, então, aí produzindo numa diversidade maior de periódicos. Então, só para terminar, prometo esse último slide, então, esse projeto, na verdade, ele pretende investigar a produção em acesso aberto, em diferentes extratos, então, a gente só, até agora, foi só o primeiro, o maior dos extratos, ele tem um foco distinto do que tem aí sido publicado na literatura internacional, quando a gente olha a comunidades de cientistas, e a gente acredita que ele pode revelar tendências muito específicas de como que a ciência brasileira vem se estruturando em torno do formato de acesso aberto. Muito obrigada. 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 Obrigada.